Imagina, o relacionamento abusivo é o seguinte, gente, imagina que tu tá preso dentro de uma fase de um videogame e você nunca consegue passar de fase. Você tá dentro de uma fase do Mário. Você tá dentro de uma fase do Mário Bros. Só que você não consegue sair. O monstro daquela fase, todo final da fase do Mário, a gente tinha que lutar com Copa, né? Tinha um bichinho no final pra você matar. O relacionamento abusivo não passa de fase, esse monstro nunca morre. Você tá sempre discutindo os mesmos problemas, você tá sempre discutindo as mesmas questões, você tá mesmo discutindo as mesmas dificuldades, você tá sempre brigando pelas mesmas coisas, você tá sempre exigindo as mesmas coisas, você tá sempre repetindo o mesmo discurso, o relacionamento não evolui, não cresce. Quando tu vê, tu tá brigando de coisas lá no passado e tu começa a brigar e às vezes a briga fica tão grande que você nem sabe mais por que que tu tá brigando, só briga. Aí fica pensando, por que que eu briguei, gente? Porque não sei, a gente foi por uma coisa tão pequena. A fase não passa, você fica preso na fase, fica preso na fase, aí você fica procurando um macetezinho pra poder sair da fase. Vem aqui, ó, ó, vamos fazer uma encenaçãozinha aqui. Ó, o Mário Bróis vinha assim, ó, e o que que ele fazia? Ele, priu, entrava dentro do... É isso aí, meu irmão, é assim que você tem que fazer, minha amiga, dentro do jogo, sabe? Aqui, ó, você entra dentro do caninho aqui, ó, 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 e some! Não dá mais pra ficar nessa fase, não, não dá mais pra ficar nesse jogo maluco, não.